Que história é essa? Por Ságio está de volta. Hoje, recebendo o José Loreto, Rita Von Hunt e ela, Tereza Cristina. Tudo bem, minha gente? Que bom que estamos todos aqui. A plateia toda virtual aqui assistindo a gente. Chegou o momento das perguntas. Quero saber qual a primeira lembrança que vocês têm da vida. A minha memória mais antiga é muito engraçada. Minha mãe tomava muito remédio pra dormir. E eu sentia muita fome de madrugada. Ou seja, fomos feitas uma pra outra. E aí eu acordava minha mãe batendo nela com uma mamadeira. E minha mãe tinha uma permanente loira assim. Um penhuar verde-água. É isso que eu me lembro. Esse algodão doce loiro em cima de um penhuar verde-água. Minha mãe segurando minha mamadeira. Indo no corredor dos quartos em direção às cozinhas. Falando... Bebê, filha da puta! Meu Deus! Que horror! Zé, me fale qual a tua primeira lembrança da vida. Cara, a minha tem a ver do intestino da caca também. Eu, no terceiro período, perto da alfabetização, aprendendo... Eu lembro muito disso. Um, dois, três, quatro. Eu tava com muita vontade de ir no banheiro e ficava constrangido de sair do meio da sala, né? Pedir, né? Posso ir no banheiro. Aí comecei a suar frio, não sei o quê. Porque, na hora que eu decidi sair, eu me liberei dentro da calça, dentro da roupa. Meu vergonha. Aí, o que eu fiz? Eu fui muito sagaz. Eu tinha uma maçã, eu dei uma mordida na maçã, joguei no chão e falei, um rato! Aí começou uma gritaria. Aí a professora me tirou e aí eu revelei pra ela com os olhos que eu tava cagadinho. Ela me limpou e tal. Tadinho! Então eu consegui... Já menti desde a primeira cagada. Bonitinho! Tereza? Eu acho que é a primeira, porque eu lembro muito disso quando eu fico tentando lembrar da minha infância. É... Tava chovendo um temporal na primeira casa, né? Que eu morei. Então tinha um corredor de cimento, mas aquele cimento bem lisinho. E aí começou a chover muito forte. E o meu pai pegou eu e meus quatro irmãos. O meu quinto irmão ainda tava muito novinho. Tava no berço. E pegou a gente e a gente ficou brincando de escorregar no cimento, na chuva. Hoje em dia, alguém vai falar, ah, isso era perigoso. Mas eu acho que foi uma das coisas mais fantásticas do meu pai com a gente, assim. Pra gente ficar deslizando naquele cimento, na chuva. Legal. Aí nasceu de novo. Quer voltar como, Tereza? Com dinheiro. Tá bom. Tá bom. José? Ah, eu quero voltar muito inteligente desde a infância. Aí hoje eu falaria inglês, francês, falaria tudo. Bom. Rita, quer voltar como? Tem como não voltar, poxa? Se eu puder escolher, talvez seja essa a opção. Tá bom. Pode ser. Pode não voltar. Obrigada. Ai, depois eu te pago esse favor. Tá bom. E qual foi a maior loucura que você já fez pela sua profissão, Rita? Ô, meu anjo, se tá com as unhas coladas de Superbonder, peruca colada no couro cabeludo, amarrada numa cinta e com o piu-piu colado pra trás não foi loucura o bastante pra você. Mas, enfim, a gente apresenta o programa que passa na América Latina toda. E a gente fez uma turnê que era um dia por país. Meu Deus! Então era assim, a gente acordava, a gente já não sabia mais aonde a gente tava, coletiva de imprensa com quem, que sotaque que era pra fazer com o espanhol. Chegou um ponto que eu entrava na entrevista muda, saia calado e falava graças. Porque o graças, no fim das contas, vai acertar, né? E todo mundo ia entender. Que loucura, realmente, um país por dia. Tereza? Uma vez eu fui contratada pra cantar numa casa, na Lapa, e era tudo muito estranho. Porque depois eu fui descobrir que o cara, na verdade, ele queria montar um cassino e me colocar cantando ali pra distrair, pra fingir que o lugar era uma casa de música, mas não era. Aí eu falei, vamos fazer um teste. Eu vou lá, eu canto um dia, e aí eu vejo como é que é a casa e tal. No dia que eu fui, não tinha ninguém. E aí tinha que começar a cantar. Aí entrou um casal. E aí eu fiquei fazendo show pra esse casal. E eu fiquei, meu Deus do céu, esse casal não pode brigar. Se eles brigarem, eles vão sair. E eles começaram meio... Tava numa situação meio estranha. Não sei se era mãe, eu não sei. Eu sei que começaram meio a se estranhar. E eu mudei o meu repertório. Eu só cantei música romântica, de tipo, meu primeiro amor, eu vi você. Vem cá, me dá um beijo. Eu comecei a mudar o repertório pra aquele casal não brigar. Porque se eles brigassem, seria horrível, cara. Passar a noite ali... É... Não sei se você fosse obrigado, tinha que comentar. Entre tapas e beijos, é ódio, é desejo. É, sonha, ternura. Já dá uma... José Loureto, qual foi a mais loucura que você fez pela sua profissão? Cara, eu não fiz muitas loucuras, não. Mas eu lembro de... Meu primeiro teste pra televisão, quando eu voltei de Hollywood e tal, e comecei a estudar na Cal, no qual você era um dos veteranos que eu já admirava. Muito obrigado. E aí, eu lembro que eu fiz teste pra Malhação e... Ia ter uma entrevista com o Ricardo Odton, né? Que era o diretor de núcleo, na época, que existia isso. E aí, eu falei, pô, uma entrevista... Aí, eu escrevi cinco páginas de tudo, sabe aquele estudante de teatro? Aí, eu li... Stanislavski, Eugênio Barba, e não sei o quê, eu fiz isso, aquilo. As peças... Eu decorei cinco páginas pra eu falar pro cara. Eu achava que na entrevista eu ia decorar... Eu fui decorado pra falar bem na entrevista, sabe? E aí, chegando na entrevista, travei, né? Ele... E aí, José, você quer fazer por quê? Ele... Ah, eu quero, porque eu vou fazer, eu vou me dedicar, sou dedicado. Falei que fui pra dentro, né? É... E eram... Eu e oito clones meus, tudo assim, era cabeludinho, era o mesmo perfil. Sabe? Tem mulher de 21 anos, assim, eu falei, errou, né? Fui reprovado. Reprovou. E ele me chamou pra fazer. Ah! Não, passei. Passou, passou. Tá bom, tá valeu, valeu. Qual foi seu primeiro crush famoso? Ó, esse na ponta da língua. Ah! O... Eu lembro porque ele causa espanto. Foi o primeiro ator que fez o tropeço da família Adams. O Ted Cassidy. Ele... Ele media dois metros e seis de altura. Porque eu sou, assim, igual a Sylvia Playa. Eu divido os homens em mais de um e oitenta e amigos. Ah, entendi. Que o rapaz da família Adams. Tá bonito, gostei. É, o tropeço. O tropeço. José, qual foi seu primeiro crush famoso? Ah, eu nessa época aí... Eu gostei... Meu crush era a Aline Moraes. Queria rabeirar o Cauã desde sempre. Tem época de namorado. Eu falava, que isso, essa menina bocosa, esquisita, né? Lindo. Tereza? É... O Robert Smith, do The Killer. Olha só! Teu logo alto nível também. Nossa! Tipo, eu sonhava com o Robert Smith. Acontece isso mesmo. E com quem que já não está mais entre nós que você gostaria de ter trabalhado, Tereza? Eu, Nelson Cavaquinho. Ah... Bom. Nossa, sentar num botequim ali. Ficar ali, ele tocando e... Ouvindo as histórias louquíssimas. É. Queria muito. Rita. Pra mim é difícil porque eu sou professora, sou drag queen, sou atriz. É... Então eu... Em qual área, né? Escolher. Eu queria muito, muito, muito ter convivido com a Beatriz Nascimento, que foi uma historiadora brasileira maravilhosa, uma das intelectuais que marcou a história do país. Muito bom. José Loreto. Acho que Charles Chaplin, sabe? Por ele ser representar... Esse cara que é meio você, que é ator, produtor, diretor, um baita comunicador lá dos primórdios, assim... Fiquei até... Indiferenciado de tudo. Fesonjeado, que é esse... Você é bárbaro, poxa. É porque tu não me conhece pessoalmente, eu sou péssimo, eu bato em velho na rua, eu sou horrível. Empurro criança de escada. Quando chegar no céu, pra entrar, tem que ter o quê? É, mas eu vou entrar? É, é. Vai. Tá. Bom, supondo que eu entre, eu só entro se não tiver líder religioso, pra eu poder falar, ó, eu avisei. Pode ser, o céu não tem que ter isso, tá bom, pode ser. Zé, o céu tem que ter o que pra tu entrar? Cara, o céu não pode ter área VIP. Verdade. Entendeu? A gente tem que, pra não ter que barrar ninguém, pra gente não ser barrado e ficar todo mundo incomunhado. Tá bom. Tereza? Meme. Meme? Eu não vivo sem meme. Imagina, morro, chego lá no céu, não tenho meme, vou ficar num tédio, absurdo. E pra terminar, o que vocês querem escrito na lápide de vocês, Zé? Esse foi um paizão. Bonito. Tereza? Fui, mas não queria. Rita! Vim, mas não queria, tô brincando. Eu acho que eu ia deixar assim, Rita Von Hunt sonhou com um mundo onde todo mundo tivesse acesso a pão, paz e poesia. Lindo isso. Gostei. E eu tô feliz que eu tô no mundo, que eu tenho acesso a vocês, meus convidados. Obrigado, de verdade, por vocês estarem aqui.